Abertura Alô Ribeirão Preto, bom dia, bom dia com muita alegria, hoje dia 8, 8 de outubro desse ano de 2012, século XXI, pós-elecções. Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, vamos ter segundo turno, Darcy da Silva Vera e Duarte, Antônio Duarte Nogueira Jr. Esses serão os candidatos que você, eleitor, vai poder escolher, lá naquela urna indevassável, e colocar o seu voto, para um ou para outro. Em outros lugares também ocorreu medo, São Paulo também, com a reviravolta, lá vai ter o Serra e o Fernando Haddad, enfim. Foram eleições ordeiras e eleições que mostraram caminhos e rumos. Aqui em Ribeirão Preto, especificamente, nós já temos o posicionamento aí de quem vai para o segundo turno. E nós temos a decisão em nossas mãos. Eu espero que você, meu amigo, minha amiga, tome a decisão correta. Os dois batalharam muito, lutaram muito, é óbvio que não queriam ir para o segundo turno, lutaram muito para ganhar no primeiro turno. Alguns mais aguerridos, outros menos, mas enfim, eleição é assim. Eleição é uma caixinha de surpresas. A gente não sabe o que se passa na cabeça do eleitor. E o eleitor em São Paulo deu a resposta, né? Tínhamos lá o Celso Russomano estourando, bombando lá nas pesquisas, e de repente o Celso Russomano ficou com o terceiro lugar. A alma humana, o ser humano é difícil, é indecifrável. Mas, fazer o quê? A decisão sempre continua nas nossas mãos, na mão do cidadão, no dedo do cidadão, na hora de confirmar o seu voto. O importante é que estejamos felizes e em paz. E continuemos agora o ciclo novamente. As coisas se revigoram e continua agora uma nova etapa, uma nova eleição. E nessa nova eleição, você é muito importante para decidir os desígnios da sua cidade, o que você quer para a sua cidade. Principalmente São Sebastião do Ribeirão Preto, essa cidade progressista, essa cidade que cresce dia a dia. O que você espera para Ribeirão Preto? Isso mesmo, vai anotando, vai colocando, vai analisando o candidato, vai analisando a candidata, e aí você vai formar o seu juízo em relação a ambos. E chegou naquele dia, faça a sua confirmação. Ou esse, ou aquele. Ou essa, ou aquele. Enfim, você é o responsável pelos próximos quatro anos de administração aqui da cidade de Ribeirão Preto. Isso mesmo, meu amigo, minha amiga. 13, 14, 15, 16. Ah, quero falar também da nossa Câmara Municipal de Ribeirão Preto. O Legislativo teve uma boa renovação com o Ricardo Silva, um jovem, um jovem aguerrido, eleito com mais de 9 mil votos. Isso mesmo, renovação. A renovação se faz. O Ricardo, o Maurício Gasparini, enfim, tantos jovens que estão ascendendo agora ao poder e fazendo, e formando, e mudando o ciclo da história. E a história é assim. Os que estão lá na Câmara já mudaram anteriormente o ciclo dos que tentaram voltar. Até um ex-vereador de épocas remotas tentou voltar, teve 200 votos. É dizer, o tempo passou, o tempo passa para algumas pessoas. O importante é que entendamos a mensagem do tempo e saibamos decodificar isso aí, ok? Desejo a você novamente um dia maravilhoso, uma tarde esplendorosa, uma noite espetacular. Já começou fazendo aquele calozaço quando são exatamente agora nove horas em São Sebastião, no Ribeirão Preto. Eu sou Loureiro Júnior, radialista, comunicador da cidade, e volto logo, logo, com mais um bate-papo com você. Loureiro Fala, e a gente vai escolhendo os temas por aí. Se você quiser mandar sugestões, eu agradeço. Baú da Saudade, arroba bol.com.br Ah, eu estou lá no Facebook também. Loureiro Júnior, você pode me encontrar no Facebook. Quer me encontrar também no Twitter? O Twitter é fácil, Loureiro Júnior, Júnior, abreviado, 2012. Estou lá no Twitter também, para a gente trocar umas mensagens. Até a próxima.